Em 2014 eu editei um livro que tem mais de 2 mil exemplares de circulação, obviamente fora pirataria e fotocópias. Minhas lives no Instagram juntam mais de mil pessoas, chegando às vezes até 6 mil pessoas. Meu nome é Fabrício Bostro Delvecchio, sou professor, doutor em Educação Física pela Unicamp e atualmente docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Nossa conversa hoje, na live com o Fabrício, é sobre como ser expert. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês e deixar alguns recados. O primeiro deles é que eu tenho um curso online sobre treinamento intervalado de alta intensidade, um livro sobre treinamento intervalado de alta intensidade, uma série de videoaulas sobre o assunto e, recentemente, editei um curso sobre síndrome metabólica e exercícios físicos. Com esse material, eu tenho me esforçado para fazer profissionais cada vez melhores para o mercado de trabalho. Espero que você aproveite a jornada de hoje e que aprenda a aperfeiçoar o seu comportamento em busca de hábitos de sucesso. Cadê aquela musiquinha agora? Galera, boa noite! É um prazer tê-los aqui. Espero que a nossa live hoje seja muito legal. E, de início, eu gostaria de indicar dois livros. O primeiro livro é chamado de O Poder do Hábito. Nesse livro, uma das coisas mais legais que eu li e acompanhei... Nossa, essa tela tá meio... Hã? É isso mesmo? Tá meio... Ah, deixa eu ver se arruma aqui, ó. Aê! Nesse livro sobre o poder do hábito, uma das informações mais legais, pra mim, está associada com a resiliência. O quanto que a gente suporta fazer as atividades. É muito legal. E o outro livro que eu gostaria também de sugerir... Óbvio que já rolou um preview na minha última postagem no Instagram. Chama Fora de Série. Ok? Fala sobre pessoas de sucesso. Pra quem não percebeu, o livro tá de trás pra frente, porque eu tenho que escrever o contrário pra vocês poderem ler. Bem, quando a gente fala de expertise, a gente não pode deixar de lado de retomar uma reflexão muito relevante sobre capacidade e sobre oportunidade. Muitas vezes, as pessoas ficam frequentemente indo atrás de oportunidades. Eu quero a minha oportunidade. Eu quero ter mais oportunidades. Eu preciso de uma oportunidade. Pegue a sua glória, atinja a sua bênção. Ganhe o teu lugar ao sol. É essencial que a gente tenha clareza que a oportunidade decorre inicialmente de, primeiro, meio social. Segundo, a oportunidade decorre de oportunidades familiares. A oportunidade decorre de contatos. A oportunidade decorre de amigos. A oportunidade decorre de trabalho. Ou seja, a oportunidade que todo mundo busca deriva de o que eu chamo de experiências sociais. Ninguém vai conseguir ter uma oportunidade olhando apenas e exclusivamente para uma parede. Com o Bill Gates, não foi assim. Com o Bill Gates, não foi assim. Com o Michael Jordan, não foi assim. Com o Steve Jobs, não foi assim. A oportunidade decorre de diferentes experiências sociais. Por isso, muitas pessoas falam sobre uma palavrinha conhecida como networking. Qual é a sua rede de relacionamentos? Quais são os contatos que você tem? Quando você vai para a faculdade, quais são os professores que você conversa? Quando você recebe os clientes, o quanto você prospecta novas relações? Quando você sai da sua casa, entra numa loja, o quanto você se relaciona com as pessoas a ponto de criar vínculo. A criar uma rede de relacionamentos. Isso está associado com oportunidade. Capacidade é o potencial que o indivíduo tem de desenvolvimento. Ou seja, nessa primeira parte, é muito, muito importante que você entenda que mais vale ter capacidade sem oportunidade do que ter uma oportunidade e quando ela aparecer você não ter capacidade para conseguir desempenhar as suas tarefas. É como a gente fala na luta mas vale eu saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Ou seja, se você está buscando uma oportunidade olhe para o espelho e avalie se você tem capacidade para a melhor oportunidade da tua vida. Se aparecer alguém te oferecendo a melhor oportunidade que você pode receber você tem capacidade para conseguir para conseguir abraçar esta oportunidade você tem garra, gana, desejo de ir atrás e ter um estado de preparação para esta oportunidade? Porque não adianta a gente ficar desejando oportunidades sem termos capacidade. E nesse cenário tem uma história muito legal que eu gostaria de contar para vocês quando eu estava prestando o mestrado depois eu vou contar com mais calma a história toda numa outra live mas eu estava num grupo de pesquisa com um orientador genial o Agnaldo e eu estava me preparando para prestar o mestrado obviamente eu queria prestar o mestrado com o Agnaldo então eu cheguei para ele e falei Agnaldo eu estou pensando em prestar mestrado e ele falou eu acho que você tem todas as condições de prestar e a minha pergunta para ele foi tu tens vaga? aí o Agnaldo me olhou e falou eu tenho vaga mas não para você imagina o choque eu já estava quase há um ano trabalhando com ele e ele falou eu tenho uma vaga mas não para você e aí eu inicialmente deu aquela dor no estômago e aí ele falou a vaga é para o Rafael o Rafa é o dono dessa vaga o Rafa era um colega meu no grupo de pesquisa que fazia a iniciação de científica com o Agnaldo e já vinha construindo uma carreira como orientador e eu estava no grupo estudando fazendo a redação dos meus projetos enfim mas eu era novo naquele ambiente e aí eu perguntei se eu poderia prestar o mestrado e ele falou claro que você pode prestar vai ser ótimo para você e eu vinha estudando num ritmo bastante acelerado e prestei o mestrado num processo traumatizante e no final vocês não acreditam adivinha o que aconteceu? o Agnaldo tinha uma vaga eu e o Rafael prestando eu não passei eu não consegui o Rafael passou em primeiro lugar e eu não fiquei triste eu continuei trabalhando fazendo as minhas atividades no grupo de pesquisa e numa reunião subsequente o Agnaldo chegou para mim e falou Fabrício você quer fazer o mestrado mesmo? eu falei eu quero eu quero muito fazer o mestrado ele falou então vamos ali no colegiado que eu vou validar a sua matrícula e eu na hora não entendi como assim? e o Rafa? ele olhou para mim e falou o Rafael ele prestou passou em primeiro lugar mas abandonou para fazer medicina notem se eu não tivesse me preparado se eu não tivesse feito a prova se eu não tivesse me exposto a situação se eu não tivesse estudado previamente desenvolvido capacidade a oportunidade nem apareceria porque ele chegaria e falaria tu prestastes o mestrado? e eu diria não prestei porque você disse que eu não teria a vaga então esse foi um dos pontos centrais na minha pós-graduação se você quer uma oportunidade primeiro avalie você tem capacidade a mesma coisa chega a ser vinculada a pessoas que trabalham em academias muitas vezes eu tenho um personal um professor que está muito infeliz ele quer muito um aumento de salário ele quer demais aumentar a sua hora a aula só que o único argumento que ele tem é chegar para o coordenador ou para o gerente para o diretor para o dono e falar olha eu acho que eu ganho pouco eu queria ganhar mais e ganhar pouco não é um argumento plausível para solicitar aumento ganhar pouco significa o quanto você dá de valor a sua capacidade e na verdade o caminho tem que ser o contrário tu tens que mostrar para as pessoas por que você merece o aumento por que você merece ganhar mais quais são as suas taxas de retenção qual é a quantidade de alunos novos que você leva por mês para a academia quais são os resultados que seus alunos atingem em 4, 8, 12 semanas de treino quantificáveis para que você entregue o resultado do teu da tua competência da tua capacidade e aí que haja a possibilidade então de pleitear oportunidades subsequentes então esse é o primeiro recado de boas-vindas mas vale ter capacidade sem oportunidade do que haver uma oportunidade e tu não teres capacidade para aprender esta oportunidade caso você queira a hashtag de hoje é não sou coach eu sou professor e professor na live com o Fabrício beleza? guardem essas informações porque essas informações elas são essenciais para que você comece a modificar o mindset em busca de oportunidades com capacidade a nossa conversa a partir de agora é sobre expertise ou seja eu quero não proporcionar oportunidades porque isso aqui não depende de mim eu quero te passar um conhecimento para que você desenvolva capacidade para que tu crie expertise no assunto que você tem interesse de ser bom então eu vou apagar a lousa e vamos conversar sobre expertise ok? tem gente aí com medo que eu estou virando coach meu eu não estou virando coach não não sou disso não tenho formação o que eu sou é um professor muito empenhado em mudar a vida das pessoas eu descobri que com o que eu faço eu consigo fazer as pessoas mudarem de vida e eu tenho certeza que quando vocês forem picados por essa abelhinha que faz a gente ter a sensação de mudar a vida das pessoas tudo vai se modificar porque a gente não passa mais ter preço a gente passa ter valor e com valor as coisas mudam substancialmente bem quando a gente fala de expertise ser um expert um expert um cara que domina o assunto com profundidade uma pessoa que tem conhecimento profundo que tem competência segurança quais são as características de um expert e agora é a parte mais importante ok além daquela que eu tenho falado anteriormente tem um curso feito com muito carinho muita dedicação mais de 25% da população brasileira tem síndrome metabólica profissionais ainda não sabem trabalhar com esse agravo de modo adequado entra lá na minha bio no instagram e veja o material o trailer sobre o curso de síndrome metabólica são mais de 5 horas de duração aprofundando questões sobre metabolismo humano e prescrição de exercício físico com qualidade para este cenário de caos orgânico quando a gente fala de expertise ok o indivíduo que é expert ou detém expertise nós estamos conversando de uma pessoa que tem três características ou seja não existe segredo não existe fórmula mágica não existem caminhos que são atalhos para desenvolver competência capacidade ou expertise a primeira característica e aí eu estou compilando uma série de estudos diferentes especialmente aqueles feitos pelo erickson sobre expertise e que identificaram estes estudos qual é o perfil de um indivíduo expert o que uma pessoa altamente expert tem de característica a primeira característica de um cara expert são é uma regra de ouro essa primeira característica é uma regra de ouro dez anos ou dez mil horas de prática ninguém absolutamente ninguém se torna expert do dia para a noite não há a possibilidade de você fazer um cursinho e se tornar expert do dia para a noite essa chance não existe você pode aprender alguma coisa e então praticá-la para que depois você possa se tornar expert a primeira característica de pessoas experts é acumular dez anos ou dez mil horas de prática para vocês terem uma ideia do que são dez anos ou dez mil horas de prática dez mil horas significa que a pessoa vai se exercitar por exemplo três horas por dia sete dias da semana por onze anos isto é acumular dez mil horas de prática sete dias por semana três horas por dia durante onze anos a regra dos dez anos ou dez mil horas de prática que está associada ao expertise indica que ninguém consegue ter sucesso do dia para a noite é essencial que a pessoa se dedique e se dedique com ênfase e quando eu falo de expertise isso significa que a pessoa independentemente da área está se dedicando ela pode ser musicista matemática física cantora atriz enxadrista lutador professor não interessa a expertise demanda dez anos ou dez mil horas de prática a segunda característica da expertise é chamada de autoflagelo o que é o autoflagelo é é um conceito difícil para algumas pessoas entenderem mas é fácil da gente exemplificar autoflagelo está associado com a sua resiliência em suportar danos ou prejuízos para ser melhor então autoflagelo envolve por exemplo você não se incomodar em percorrer por exemplo longas distâncias para ter aula com os melhores professores ou treinadores viajar uma duas duas horas e meia por dia de ida e de volta para ter aula com a melhor pessoa que pode te ensinar sobre aquele assunto isso é autoflagelo o quanto você está disposto a investir tempo de deslocamento horas ao invés de escolher ir num polo do lado da tua casa numa escola meia boca só para ter um título de validação ok esse é o primeiro elemento autoflagelo exemplificado pela distância autoflagelo é exemplificado por horas de sono o quanto você está disposto ficar sem dormir para estudar para praticar o que você quer ser expert o quanto você aceita né passar madrugadas adentro se aprofundando no que você quer ser expert essa é uma outra característica do autoflagelo uma terceira característica e ela é muito comum entre esportistas é a pessoa treinar ou praticar com lesão então meu punho está doendo e mesmo assim eu vou na academia eu tento aprender alguma coisa estar no ambiente bebendo da fonte dos melhores treinadores obviamente que muitas vezes a gente se excede mas o quanto eu aceito me prejudicar para ter sucesso o quanto eu aceito investir dinheiro para conseguir ter sucesso é muito engraçado as vezes alunos de educação física passam quatro anos na graduação quatro anos às vezes cinco anos se formam e saem sem brincadeira da graduação com o caderno e o lápis do primeiro semestre ele não se planejou ele não investiu na própria formação não comprou livros eu estou vendo os meus aqui ele não comprou um monitor cardíaco ele não comprou um medidor de pressão arterial ele não comprou um step terabenz um bosu uma medicine ball halteres montáveis um colchonete ele não comprou uma malinha para colocar o seu paquímetro adipômetro dinamômetro ele passa quatro anos na graduação assoviando e jogando bola e quando a gente oferece um livro um curso essa pessoa fala não tenho dinheiro para isso não tenho eu não posso investir agora a minha o meu material de trabalho é aqui a minha cabeça por isso que muitos profissionais são escravos do mercado que não se capacitam para oferecer mão de obra qualificada e respaldada por anos acumulando conhecimento e alto flagelo por isso que muitos de nós recebem uma placa de preço e não de valor a última característica de alguém que é expert e esta é a mais importante é a terceira característica a gente tem quase 200 pessoas entre facebook e instagram neste momento e é pra ti que eu estou falando que quer ser alguém diferenciado no mercado alguém que não segue as regras mas dita as regras alguém que está cansado de ficar tentando copiar ou tirar a diferença de quem está à frente mas é você que está afim de entender o mercado e oferecer quais são os ritmos que esse mercado vai trabalhar a terceira e principal característica de uma pessoa expert esta é a mais importante ela é chamada de prática deliberada prática deliberada o que é a prática deliberada que é a característica mais importante para ser notem a gente só tem três características dez anos ou dez mil horas auto flagelo e prática deliberada se tu não tens tempo de carreira suficiente se você não põe dinheiro e sofrimento na sua formação faz as escolhas mais fáceis mais rápidas mais simples mais cômodas só sobrou prática deliberada e sabe o que é prática deliberada prática deliberada é o quanto você se exercita no que você quer ser expert sem ser obrigado a fazer prática deliberada é realizar a atividade que você quer ser expert sem que você seja obrigado é estudar sem que haja cobrança é ler sem que haja cobrança é praticar sem que o seu pai a sua mãe o seu irmão a sua professora fique em cima de você é se dedicar a se capacitar e atualizar sem que o coordenador o gerente o diretor o dono da empresa que você trabalha te estimule a isto prática deliberada é o passo de acreditação para que você estude ou pratique simplesmente pelo fato de querer ser melhor pense na tua carreira nos seus anos de ensino fundamental quantas vezes você estudou sem ter prova agendada pense na tua carreira na universidade no ensino superior fazendo a faculdade do curso que for quantas vezes você estudou sem ter provas agendadas quantas vezes você estudou sem ter trabalhos marcados quantas vezes você praticou sem ser obrigado a praticar prática deliberada é isto o quanto você se dispõe a praticar sem cobrança o quanto você lê e estuda o que você quer ser expert sem ser obrigado a estudar isto portanto ser expert envolve apenas três características não é um curso de coach social não é um curso de segredos para o sucesso não é uma live sobre fique rico em dez passos pelo contrário é uma live que tem que explicar o que pessoas de alta performance exibem de características a primeira delas dez anos ou dez mil horas a segunda delas alto flagelo e a terceira característica prática deliberada não é um curso de fim de semana que vai fazer alguém ser expert pelo contrário é preciso sangue suor e lágrima a expertise vem com dedicação galera essa é a segunda parte e mais importante da nossa live caso você queira obviamente por gentileza faça um print screen desta tela eu estou vendo uns comentários rápidos aqui depois eu vou tentar responder alguns ok a terceira parte e última desta live envolve uma tarefa muito simples ok muito simples tem um ditado que certamente você já ouviu que é pra quem não sabe onde quer chegar ou pro barco que não tem destino é pra embarcação que não tem rota qualquer vento serve vocês sabem que eu entrei na graduação em 1998 e na graduação em 98 eu tinha 17 anos e eu vou contar a história com calma em uma outra live pra falar sobre passos até onde eu estou hoje numa aula um professor que se chama Wagner Vey Moreira fez a seguinte atividade e eu os convido a fazer isso ok não seja o hipócrita de ficar ouvindo e caçoando chacotando do meu esforço em tentar fazer pessoas melhores se tu não quiseres aperte o sair e resolve a nossa vida mas se você pretende incorporar parte do que eu estou falando um passo essencial envolve acreditar em si e o Wagner e eu me emociono sempre que eu falo daquela experiência na Unicamp o Wagner numa sala de 50 pessoas pediu pra gente tirar uma folha do caderno numa época que estudantes usavam caderno lápis caneta que hoje infelizmente se é estudo de uma outra live está se perdendo e o Wagner fez a seguinte tarefa escreva quais são os teus objetivos quais são os teus objetivos e naquele momento o Wagner pediu pra gente escrever o nosso objetivo para daqui um ano o nosso objetivo para daqui cinco anos e o nosso objetivo para daqui dez anos cinco qual é o teu objetivo para fevereiro de dois mil e dezenove qual qual é escreve esse objetivo materializa ele qual é o teu objetivo para daqui cinco anos materializa escreve e qual é o teu objetivo para daqui dez anos escreve esses teus objetivos e prega ele prega o papel na porta do teu guarda-roupa e todo dia você levanta e olha quais são os teus objetivos a serviço do que você se levanta todos os dias da tua vida eu fiz esta tarefa em mil novecentos e noventa e oito e o meu objetivo para dez anos eu tinha dezessete para dezoito anos era ser professor universitário eu nem sabia direito o que era isso eu não tinha nem ideia mas eu conversava com a minha mãe sobre isso eu tive oportunidade de ver meus professores e eu escrevi no meu primeiro ano de faculdade o meu objetivo para dez anos e eu não tenho a menor dúvida que isso mudou a minha vida porque eu fui aprovado no concurso na universidade federal de pelotas no rio grande do sul em 2008 você precisa ter objetivos concretos na sua vida e persegui-los com vistas a ser um expert para finalizar a expertise precisa de apenas três características dez anos ou dez mil horas alto flagelo e prática deliberada onde você se encontra hoje obrigado pela atenção só a hora a